Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias. Estou agora na rua Paraguai, de frente ao número 884. Pois bem, no dia de ontem estava desta mesma forma aqui, né? A água sobre o asfalto. Até pensei que fosse alguém lavando calçada e parou. Mas não. Hoje passando novamente é uma infiltração. E às vezes vale a pena a população também colaborar e ligar no DAE, que é o 34595910, e pedir uma solicitação. Qualquer pessoa comum como nós podemos fazer isso. Já que passando e vemos a situação, que o DAE possa vir e tomar uma iniciativa. Pois bem, liguei hoje no DAE, em relação a esse fato. E não tinha nenhuma chamada, né? De abertura de trabalho. Então fica aqui também pra colaborar a população, que possa ajudar, né? Acabei ligando, o DAE vai abrir uma chamada e vai tentar ver, solucionar esse problema. Até porque, com todos os desafios que o DAE tem, né? Enfrenta cada dia, ainda assim é o melhor. Ele poderia unir a pasta pra ele também, a de Secretaria de Obra e de Meio Ambiente. Porque o que você mostra do DAE, no outro dia funciona. Com todos os desafios que o DAE tem, com todas as reclamações, Eles tentam amenizar o problema. O tapa-buraco, né? Poderia ir pra Secretaria do DAE também. Porque o DAE, nesse ponto, funciona. E o Meio Ambiente também poderia ir para o DAE. Uma junção aí de pastas. Porque é uma das áreas que, pelo que eu acompanho na rua, Venho fazendo reportagem. Com todos os desafios que tem, o DAE ainda supera todas estas duas pastas que eu mencionei. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícia. Isso serve de orientação e uma ajuda também. Colaborar com a Secretaria e levar os problemas de forma correta e coerente. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias.